Olá, bom dia. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff recebe a visita do presidente da Bolívia, Evo Morales, aqui no Palácio do Planalto. A cerimônia oficial de chegada do presidente boliviano está prevista para as 10 horas da manhã. Às 10h20, os dois líderes participam de uma reunião ampliada, seguida de uma declaração à imprensa. Ao meio-dia, a presidenta Dilma Rousseff oferece um almoço em homenagem ao presidente boliviano no Palácio do Itamaraty. Às 3 horas da tarde, a presidenta Dilma Rousseff participa da inauguração da segunda sessão legislativa da 55ª Legislatura do Congresso Nacional. Isso acontece no plenário da Câmara dos Deputados. A presidenta Dilma Rousseff se reúne ainda com o ministro das cidades, Gilberto Kassab, às 5 horas da tarde, aqui no Palácio do Planalto. E no último compromisso do dia, a presidenta Dilma acompanha a exibição do filme O Menino e o Mundo, do cineasta Alê Abreu, às 7h30 da noite, no Palácio da Alvorada. João Pedro Neto, direto do Planalto. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.br Acesse o nosso site www.mesmerism.info.br